A fusão Dalman-Siemanns com a francesa Alston foi proibida pela Comissão Europeia devido à alegada perda de concorrência no mercado europeu de sinalização de ferrovias, justificou a Comissária Europeia da concorrência. Margrethe Vestager diz não terem sido apresentadas as devidas garantias para o setor. A fusão viria a gerar de longe o maior agente da Europa e em alguns mercados não teria sequer concorrência. Para ser clara, não há problema em ser-se grande. Não é essa a questão aqui. O que concluímos é que a força de outros fornecedores seria insuficiente para colmatar essa perda considerável de concorrência provocada pela fusão. Os governos alemão e franceses estavam a torcer pela fusão. Com a rejeição de Bruxelas, prometem agora trabalhar para alterar as regras europeias da concorrência. Esta proibição é um erro político. O papel da Comissão Europeia e o das instituições europeias é defender os interesses económicos e industriais europeus. Aqui, a decisão para esta ser tomada pela Comissão Europeia vai apenas servir os interesses comerciais e industriais da China. A gigante chinesa CRRC será a grande beneficiada, mas também a canadiana Bombardier já se manifestou feliz com a decisão europeia.